A vizinha de confiança. Onde eu acho uma internet de confiança aqui? Lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança para sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Se inscreva no canal. 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 E aí, fim de jogo. A equipe do Vila Mota consegue um grande resultado jogando fora de casa. Vence aí pelo placar de 3x0. Quero falar um pouquinho sobre essa partida e esse importante resultado para seu time. Então, o nosso time vem jogando bem, o time deles é bom, cara. Não está nada ganho ainda. Mas o time abriu, mas o time abriu um espaço bom para o próximo jogo e vamos tentar a classificação. Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço que você fez ali, hein? Ah, eu acho que em termos de derrota, a gente tem que ver os erros que foi acontecido, né? Porque, um, que o time deles foi muito bem e o nosso deixou a desejar, como sempre, até o começo do campeonato. Assinou 24 jogadores e, felizmente, só vem 11. Então, é complicado você jogar com a equipe que vem no campeonato, eu acho que é um dos melhores, né? E não perder. Eu acho que o mérito é todo deles. Eles ganharam o mérito mesmo. O nosso time, na verdade, não jogamos nada. O campeonato, até uns 20 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo também, né? Deu uma melhoradinha, mas não tem um ponto de referência que é o ataque, né? Você manda a bola na frente, bate e volta. Então, não tem aquele ponto de referência, como eles têm. A bola vai, volta no Gabriel mesmo, né? Protege bem o nosso time e não faz isso. Então, eu acho que nós pecamos muito nessa parte. Não, mas sabe, né? Quero agradecer todo mundo aí. E nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, entendeu? Nós entramos com as peças no lugar errado, certinho. Mas, não tem nada acabado, entendeu? É 3x0, mas o próximo jogo também vai vir as peças que estavam faltando, entendeu? E eu creio que nós vamos reverter esse resultado. Nós vamos fazer de tudo para reverter, entendeu? Depois de uma derrota, começa com a próxima partida que precisa vencer, pelo menos por 3 gols, né? Como que você encara aí? É um resultado elástico, talvez por muitos, um resultado difícil. Como que a equipe do José Domingos vai se inspirar aí para conseguir reverter esse resultado? É como eu disse, nós temos as peças que não estão vindo. Não veio na primeira fase e não estão vindo. Mas nós vamos ver se nós conseguimos trazer eles, entendeu? E pode até ser que não classifique, mas nós vamos fazer de tudo para ganhar o jogo. Sandrinha, é o fim de jogo. E que resultado para a equipe, né? Jogando fora de casa, o Villa Motta vence por 3x0. Que você faça um pouquinho sobre essa partida e esse grande resultado obtido pelo seu time. Então, viemos aqui uma forte equipe do José Domingos, né? Viemos para ganhar o jogo. Independente do adversário, jogamos bola. O time foi bem hoje. Enfrentamos um adversário forte. É importante sair com os 3 pontos e uma bela vitória para o segundo jogo. Agora o jogo de volta é mais aquele esquema de administrar o resultado? Como que você encara a estratégia do Villa Motta para o próximo jogo? Não, o pensamento é a mesma pegada. Jogar do mesmo jeito, fica a mesma pegada. Tá certo, Sandrinho. Obrigado e parabéns pelo jogo. Obrigado a vocês aí pela transmissão. Bom dia, aqui é o Juliano da Passarela. O Juliano da Passarela. O Juliano da Passarela.